A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o texto principal da medida provisória da liberdade econômica que prevê a redução da burocracia em vários setores da economia. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, ele acompanha esse assunto e traz outros assuntos pra gente. Olá Glauco, bom dia pra você. Será que dá pra terminar essa votação hoje? Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. A expectativa da base governista é encerrar hoje a votação desses destaques. Foi acordado com a oposição que essa votação será feita pelo sistema eletrônico. E esse texto aprovado ontem, ele tem algumas mudanças em relação ao que veio da comissão mista. Por exemplo, com relação à proposta de trabalho aos domingos e feriados, o relator, o deputado Jerônimo Gheorghen, recuou e decidiu manter o direito do trabalhador de ter pelo menos um domingo de folga a cada quatro semanas trabalhadas. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a aprovação dessa medida provisória e ele disse que é importante, o Brasil aí dá um passo importante para reduzir a burocracia e gerar mais empregos. Outro assunto também na Câmara, nessa semana, é a votação da reforma da Previdência no Senado. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça definiu um cronograma de trabalho e disse que o mês de agosto será destinado a audiências, debates e também a apresentação de emendas. Já foi, inclusive, apresentado um requerimento para a convocação para uma audiência pública com o secretário da Previdência, o Rogério Marinho. E segundo a presidente da CCJ, Simone Tebet, a toda a tramitação deve se encerrar, ser concluída até 10 de outubro. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.